Abertura 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 Não juro por nada No braço do mar e na punta da areia No caravento tem um cerrado Que morda na chapaio-bento Que morda na chapaio-bento Pararai, canto a vento E pararai, canto a vento E pararai, para o tempo Pararai, canto a vento Pararai, canto a vento Spin it on my own Have a beat of a heart I don't want to go Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah No braço do mar e na punta da areia No caravento tem um cerrado Que morda na chapaio-bento E pararai, canto a vento E pararai, canto a vento E pararai, para o tempo Diz japaio-bento tem um cerrado Diz japaio-bento tem um cerrado Diz japaio-bento tem um cerrado Say proba And Pego What do you think Decide Cheap